Olá galera, mais um vídeo do canal de Tóquio para jogar baldes bem do que do Castingular. Eu já até tenho passado uma vez, mas é impossível passar por isso aqui. E um dia eu vou zerar esse jogo, porque eu não vou desistir de nada para zerar esse jogo. Porque é bem difícil, galera, chegar no final. Oi, baldeu. Tomei, tomei, tomei. Mas galera, hoje o vídeo não vai ser sobre isso não. O vídeo vai ser sobre a conta secreta do balde. Ninguém sabe a conta secreta, mas eu sei. Então, eu vou mostrar para vocês agora qual é a conta secreta. Ó, acertei a pergunta, vamos ver aqui. Ok, vamos lá. Ó, ó, esse último caderno, essa aqui, ó. 8, dá menos 6. Essa pergunta aqui é impossível, galera. Bom, essa pergunta é... 3, 1, 7, 1, 8. E esse número aí, galera? Você tem que desistar o número aleatório, galera. Então... Eu vou apertar ok. Ok. Não, vai me atacar. É easter egg. Galera, isso aqui é easter egg. Essa cara deve ser a cara do criador do jogo. Nossa. Que bizarro, galera. Que bizarro. Tá bom, galera? Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi só para mostrar qual é a conta secreta do balde e tal. Mas, enfim... Eu tô indo embora aí. Tchau! 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 Tchau!